Estamos chegando em outro lugar agora Vamos mostrar que está estacionando ali atrás Dá para ver pela câmera aqui E a gente vai ir agora nesse outro lugar visitar Fechando o retrovisor e agora a gente vai ir A gente vai pegar o ticket para nós entrar Quando entra aqui ganha os incenso Ah, não tem as carpas Carpa Aqui é bom que não está muito cheio, né? Depois eu vou tirar uma foto bem bonita É grande Aqui é para quê, filha? Explica para a mãe Pedido Ah Aqui pega o papel Aí escreve Faz para te passar no pouco, filho Escreve Vamos lá, toca Aí toca para pegar a energia da bola Vamos lá Fale alt Certo EAs lá Ok, vocês estão vindo para Descubra Tchau, mamãe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Papai, sai daqui. E aí? 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 Tá? Eu tenho aqui. Aí está. Aí está. O meu é esse Ah, eu não estou na ideia O nosso é o que? Estava escrevendo O que? O que? O que? O que você escreveu? O que você escreveu? O que você escreveu? O que? O que? O que? O que você escreveu? Não Agora a gente está lavando as mãos Aqui é uma loja de café, né? Aqui a gente tem que caminhar um pouco agora Eu não sei o que está fazendo Mas até que é legal Então Estamos entrando na Aqui tem um Jardim E a gente Estamos entrando As cidades aqui, tudo antigo Aqui era onde a gente estava Atravesso que veio em casa Atravessar Opa! Aqui é o mapa da onde a gente está agora E aqui a cidade não é assim O Japão não é assim de verdade, né filha? Aqui é só Tempo antigo por isso Agora é tudo mais moderno Aqui as pessoas se vestem ainda de kimono Essas coisas Olha lá, menina Olha ela Eu parei pra gravar ela Aqui os Os presentinhos Pra você comprar, pra levar pra casa Tem Aqui é tudo lojinhas, né? Que vendem coisas Aqui vendem chá verde Olha 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 Tem show também das Jardim Olha Olha Pra você comer sem bem Aqueles bolinhos de arroz Aqui é o restaurante Deixa eu mostrar o que tem de comida Deixa eu mostrar o que tem de comida Aqui é o restaurante Olha as comidas Eles mostram já É que isso aqui é feito de Pra se remodelar, mas se você entrar lá dentro É exatamente assim as comidas que tem pra vender Olha Olha que lindo Esse aqui é um ovo Omelete Olha Esse é o da Hello Kitty Esse é o restaurante da Hello Kitty Olha que lindo Eu queria olhar muito ela Se não mexe você tá comendo É, não pode entrar comendo Olha a loja dentro da Hello Kitty Olha que lindo lá dentro Tem sorvete de chave ali E o outro é de que que é o meu Mariana Manga É tudo lojas que vendem coisas pra você comprar pra levar pra casa de lembrança E comida pra você comer aqui Aqui é a loja também de souvenir de você comprar coisas de lembrança Mãe Tem um cabelo É sim, ele tá com o seu chapéu, né Ó Aqui é de presilhas de cabelo Olha que lindo lá dentro A menina é da loja Eu vou até os racha de comer na cabeça, né Não pode, tem que ser os palito Aqui é incenso Loja de incenso Aqui é o que, filha? Aqui é de racha Que é de racha também Coisa de madeira Papai, dá com o papai Ai, olha que lindo As casas, filha Olha as sombrinhas Aqui é loja de sombrinhas, ó Também a loja de lembrancinhas E a gente tá subindo, subindo, subindo Depois vai ter que descer tudo de novo Pode ser mais fácil, né Subir aqui é difícil Aqui é a moti que eles estão fazendo Ele tá fazendo o moço O que é que é aqui, filha? Aqui tem uma outra Aqui é a loja pra fazer retrato Ah, é? Não, não é, não Eles estão comendo alguma coisa Ai, esse bolinho é muito gostoso Eu comi esse bolinho Né? Tem sorvete É Cansei de subir essa subida O que é aqui? Restaurante? Não Não sei É restaurante Tô esperando pra entrar Mas aqui tá muito engraçado Com o cachecol da Amy na cabeça O que? Você viu que você beijando? Não entendi, fala Você viu os americanos se beijando? Ah é? Não vi Parou no meio A Amy se assustou com os americanos se beijando Mas aqui é normal Não ver, né? Então a Amy se assustou Se horrorizou com um beijinho Se horrorizou, Guilherme? É, né? É que aqui tu não vê nem de mão Nem beijando, né? Não, de mão vê De mão vê Mas é difícil também São os mais novos Os imãs Eu comprei aqui na semana Já perdi teu pai Tem que achar ele pelo chapéuzinho da Amy Aqui é uma cidade Aqui é uma cidade de... Aqui tem um restaurante Aqui é uma cidade... Aqui é uma cidade de turista Todos os turistas que vêm pro Japão Passam por essa cidade, né? Pra conhecer É, mas em quantos anos que a gente mora aqui? 13, 14? É a primeira vez... Não, 15 anos já, né? Que a gente mora aqui É a primeira vez que eu venho nessa cidade É... Aqui sim parece Japão de verdade, né? Que o Japão agora tá muito modernizado Não é assim mais Olha ele, o que é que é que... Cabo Cabo... É... Não sei o nome disso Pareceu roupa de ninja Aqui vai fazer dentar o kimono Ah, cadê o pai? Sumiu Cadê ele? Você tem certeza que eu tenho que subir isso tudo? Aham Cadê o pai? Estamos chegando Pior que vamos ter que descer, né? Ah, é que é ir naquele ninja lá em cima, né? É, o ninja terá Terá O ninja é pequeno, será que é grande? Monuri Moni Ele já tá podre Monuri Impossível subir, ela disse Tá muito legal, tá gostando? Me deixa eu com a mamãe Que vai ficar com a mamãe Ah, as duas querem mamãe Olha que a Yumi tá agarrada Vem pro outro lado aí, menino Agarra a mãe do outro lado Vem Até os pedintes são chiques Os pedintes são chiques Pede dinheiro Onde a gente queria chegar Que é esse tempo aqui Cansada, filha? Subimos tudo isso, né? A Yumi A Yumi deu o colo pra Yumi A Yumi tá bem feliz Vai, Yumi, na minha frente Que senão eu te perco E a Yumi tá mais pra cima O papai tá muito longe O papai tá longe? O papai foi na frente Tá cheio Todo mundo gravando Olha lá Su Oi Oi Linda da mãe A Yumi vira Desai Achei Tá lá Mas tá lá no sino Americano Faz basquete pelo jeito Tênis caderno O que é isso? Vou fazer pedido lá dentro. Teu pai subiu? Subiu, né? O que é isso que me pediu? Pra ver se ganha alguma coisa? Agora tá todo mundo tirando foto? Não é aqui que tu veio? Foi aqui. Foi aqui que tu falou? Não é então naquele lugar que tu disse que queria ir? Aqui a paisagem é linda. Nossa! Nós subimos bastante, ficamos bem novos. Tá gostando do suor lindo, né? Olha que também vai ter um show. É, vai ter um show hoje. É hoje? Não sabe se é hoje ou não. Acho que ela é. Aonde? Ah é, tem um coração. Eu não sei. Olha que linda a porta. Ele tá cheio de coração. Ele tá cheio de coração. Ele tá cheio de coração. Cadê teu pai agora se não quer achar ele? A gente vai comprar esse aqui, ó. Então, nosso tour pelos templos aqui de Kyoto. Acabou. A gente visitou todos os templos que a gente queria visitar, que a gente veio em mente pra visitar. E agora a gente tá indo pro principal, que era o nosso passeio, a meta principal, que é o Eigamura. que é um lugar onde tem gravações de filmes, né? Filmes que fazem aqui no Japão. Alguns filmes antigos são gravados lá. E é uma cidade fictícia. Além da cidade fictícia, que você pode estar visitando, tirando foto e entrando em contato, você também pode ver peças de teatro, show de algumas coisas de desenhos animados, de animes. e tem também algumas estátuas pra você ver de desenhos antigos, que tão lá. É tipo um museu, né? Quando a gente chegar lá, aí eu gravo tudo pra vocês e posto no próximo vídeo, então, o nosso passeio de lá, tá bom? Tchau! Tchau!